Nunca a família foi tão ameaçada quanto está sendo atualmente. Temos um mundo voltado para a tecnologia, um mundo voltado para o globalismo, um mundo voltado para uma pauta de um marxismo cultural que na verdade é totalmente anticristã. É uma filosofia totalmente antibíblia, anticristo, antifamília, antigreja, anticomunhão. E nós estamos enfrentando também um apoio deliberado às drogas. No mundo inteiro a pauta é legalização de drogas. Nós temos hoje uma pauta mundial da ideologia de gênero. Uma ideologia que destrói a capacidade da criança de se ver menina, menino. De entender o seu gênero dado por Deus. E desconstruindo essa criança, se torna essa criança muito mais facilmente manipulada por uma sociedade que vai jogando conceitos, pensamentos e jogam as pessoas para lá e para cá como instrumento de manobra realmente. Nós vivemos um tempo de relações sexuais doentias. O conceito de família hoje é um conceito de que tudo é família. Três homens e uma mulher. Já tem lugar que você pode registrar. Três homens e uma mulher. Duas mulheres e um homem. É uma família. Eles são casados. A poligamia sendo oficializada de uma maneira cada vez mais depreciativa ao caráter humano. Nós já temos gente que quer casar com bicho. Dizendo, olha, é meu esposo, é minha esposa. Que coisa doentia que se tornou a sexualidade no mundo. E nós estamos no meio disso tudo, querendo entender o propósito de Deus e viver família. Eu tenho um texto de Salomão que eu queria compartilhar com você. E Salomão, ele foi o maior sábio na terra, depois de Jesus. Ele teve toda a sabedoria do Pai. E ele escreve algumas coisas que são atemporais. O que ele disse para aquela época vale para hoje. E é incrível como o alerta de Salomão, tantos anos atrás, se torna algo tão real para hoje. Tão presente para hoje. Tão claro para esse tempo de ameaça à família. Por isso, leia comigo Eclesiastes, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 12. Eclesiastes 4, do verso 7 ao verso 12. Diz assim, a palavra de Deus. Descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho, nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como porém manter-se aquecidos sozinho? Um homem sozinho, pode ser vencido. Mas dois, conseguem defender-se. Um cordão de três dobras, não se rompe com facilidade. Queridos, aqui temos os grandes desafios, os grandes alvos de uma família em tempos de ameaças. O primeiro grande alvo é levar os membros da família a ter a sensação de realização em família. É você levar os membros da família a falar, eu tenho família. Esse lugar vale muito. Esse lugar é precioso. Nossa, que bom que eu tenho uma família. Pode estar tudo ruim do lado de fora, cheio de problema. Mas eu tenho uma família. Dá uma olhada no versículo 7. Diz assim, descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer que perguntava, para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho por demais ingrato. Um homem próspero. Um homem rico. Um homem vencedor. Cheio da grana. As empresas prosperando. Mas não tinha família. E sabe qual foi a conclusão dele? Foi, por que eu trabalho tanto? Por que eu me esforço tanto? Por que eu me dedico tanto se eu não tenho família? Família é mais importante do que tudo que eu tenho. Família é mais importante do que tudo que eu conquisto. Família é mais importante do que tudo que as pessoas pensam de mim. Família é mais importante do que tudo. O que possam me oferecer de aplauso, de honra, de prêmio, de medalhas, de troféus. Nada se compara a ter família. Um homem vencedor, empreendedor, milionário. Andava numa Lamborghini. Morava num palácio. Mas frustrado. Por que? Porque tudo que o mundo poderia lhe dar. Não lhe dava a sensação bela, bonita, de grandeza, de beleza de uma família. Queridos, sucesso sem família é fake news. É fake news. A maior riqueza da gente é família. Em casa, nós somos especiais de verdade. Em casa, a mãe que nem sabe ler às vezes. Que não estudou muito, mas ela é a rainha do lar. Em casa, o pai que às vezes tem fragilidades. Mas ele é o pai. Ele é o rei. Ele é o líder da família. As filhas são princesas. Os filhos são príncipes. Em casa, é assim que um pai e uma mãe olham para os seus filhos. Se não está olhando, deveria ser assim. Temos que lutar para que seja assim. Em casa, a gente tem prognóstico positivo sobre o futuro dos filhos. A gente declara, minha filha, você vai ser uma vencedora. Você vai ser médica. Você vai ser engenheira, advogada, professora. Você vai ser uma mulher vencedora. Você vai casar com um homem de Deus. Um homem bom. Filho, você vai ser um conquistador. Um vencedor. É assim que a gente pensa em família. Na família, realmente, a gente tem sinceridade nesses desejos. Sem família, uma pessoa está só. Sem família, uma pessoa está ausente da grandeza da vida. Sem família, uma pessoa não tem o que há de mais precioso. Que é a representação da trindade. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é comunidade. É um só, mas Ele se manifesta de várias formas. Na família, nós temos essa representação. Um grupo de pessoas que vai se manifestando de várias formas. Para produzir na gente vitória, alegria, esperança e amor. Queridos, temos que lutar juntos para que as pessoas da nossa família se sintam realizadas. Por fazer parte da família. Primeiro alvo é levar os membros da família a ter uma sensação de realização. Dizer para filho, para mulher, para o marido. Nada é mais importante que a família. Nada. Esse é o primeiro alvo da gente nesse tempo de ameaça. Se não o professor, se não o amigo, se não o camarada da televisão que nunca teve família. Ele vai ditar o que é mais importante. Segundo lugar. Segundo alvo da família em tempos de ameaça. É o alvo de ganharem mais e usufruírem do que vão ganhar. Como que é isso, pastor? É. Um alvo da família em tempos de ameaça é ganhar mais. Ganhar mais. Ganhar mais dinheiro. Ganhar mais oportunidade. Ganhar mais conforto. Ganhar mais atenção. Ganhar mais prazer. Ganhar mais vitória. Ganhar mais. Empreender mais. Vencer mais. Conquistar mais. Juntos ali como família. E usufruírem disso. Não é ganhar mais e falar, vamos reter. Ganhar mais e falar, vamos guardar pro futuro. Ter mais e falar, não, mas a gente não merece. Não, não, não. É usufruir. Em tempos de ameaças, a gente não pode deixar que os momentos de riso sejam fora da família. Os momentos de alegria fora da família. Os momentos de conquista fora da família. Os momentos de prazer. Os momentos de sanduíche que borra a cara da gente com ketchup fora da família. Não tem que ser em família. Tem que ganhar mais e usufruir mais. Na família. Momento de alegria. Momento de prazer. Custa dinheiro? Custa. Custa tempo? Custa. Custa dedicação? Custa. Custa sacrifício? Custa. Mas dá uma olhada no versículo 9. Diz assim o versículo 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Olha o que ele está falando. O bom é ganhar com gente. O bom é ganhar com a família. O bom é ganhar mais gente porque a recompensa é maior. Junto a gente pode ganhar mais. Junto a gente pode empreender mais. Junto a gente pode conseguir fazer coisas que sozinho não faríamos. Eu acabei de viajar agora com a minha família. Fiz um passeio com a minha família. Tirei uns diazinhos de férias que faltava tirar. E a gente teve momentos tão especiais. Momentos assim que se a gente estivesse no dia a dia da minha correria, da correria da Bianca, da correria dos filhos. A gente não teria. Cada um vai fazer o que quiser com esses momentos. Mas nunca poderão negar os meus filhos que eles tiveram nesse momento. Cada um vai usufruir e vai levar para a sua vida esses momentos como quiser. Mas nunca poderão dizer. Meu pai não providenciou para que a gente vivesse esse ganhar mais para usufruir mais. Ganhar tempo. Ganhar qualidade. Ganhar uma praia. Ganhar uma piscina. Ganhar uma lagoa. Ganhar um sorvete. Ganhar um iogurte gostoso. Ganhar alguma coisa junto. Usufruir junto. É um desafio. Transformar a nossa casa num lugar de ganho. E de usufruto desse ganho. Queridos, temos que criar uma mentalidade de conquista na família. Algumas famílias, eles têm trabalhos individuais. Um ganha dinheiro aqui, o outro ganha dinheiro ali e tal. Mas sabe o que a família fez? Ah, nós queremos viajar juntos. O que nós podemos fazer como família? O que nós podemos fazer como família? Para a gente poder fazer essa viagem juntos? Ah, vamos fazer um bolo, esse bolo gostoso. E aí, eles fizeram o bolo gostoso lá. E aí, como é a família inteira. Quando um não pode, o outro faz. Então, não fica pesado. E aí, eles começaram a ter uma regra. Uma grana extra. E aí, eles começaram a ganhar ali. Milzinho a mais por mês ali. E mil, com mil, com mil, com mil, com mil. Oito meses depois é oito mil. Doze meses depois, um ano é doze mil. E então, eles como família, trabalharam juntos. Foram o trabalho individual deles. E não ficou pesado para ninguém. E aí, eles conseguiram montar uma viagem. Montar um passeio dos sonhos. Porque juntos, eles trabalharam por isso. Não é maravilhoso isso? Quando a família entende, sabe o que aconteceu com essa família? Essa família, depois de um tempo. Aquilo que era a grana extra. Virou realmente o empreendimento da família. E a família começou a ganhar mais do aquele empreendimento. Do que o somatório. Do que cada um ganhava individualmente. Então, eles começaram a ter uma empresa. E eles prosperaram juntos. Mas eles prosperaram para usufruir juntos. Prosperaram para comer um negócio gostoso juntos também. Prosperaram para ajudar os outros. Prosperaram para fazer a obra de Deus. Mas prosperaram para eles como família também. Ter o momento gostoso deles. É necessário. Nós temos que ganhar e usufruir. Na família, todos têm que ganhar. E todos têm que apoiar. Todos da família. Para que todos ganhem. Na família, não pode um ganhar, ganhar, ganhar. Avançar. E aí, ele é bem sucedido na empresa dele. E aí, a empresa dele manda ele para Cancun. Manda ele para não sei o que lá. Para a conferência. Para a convenção da empresa. Ele viaja. E o resto da família nunca vai a lugar nenhum. Não vai nem no município aqui do lado. Para pegar uma prainha. Não. Todo mundo tem que usufruir de alguma coisa boa. A família tem que ganhar e usufruir. Terceiro desafio. Terceiro desafio das famílias em tempos de ameaças. É o alvo de se ter apoio. E otimismo em qualquer situação. Nós precisamos fazer da família um lugar de apoio e otimismo em qualquer situação. Pastor, o que você está querendo dizer? Vê o versículo 10. O versículo 10, nós vemos assim. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Sabe qual é o problema na família? Quando a gente tem uma queda, um fracasso. A gente faz uma escolha errada. Vários dedos nos apontam o nosso fracasso. Vários dedos nos apontam o nosso erro. Vários dedos nos apontam a nossa negligência. E realmente, a gente já estava até consciente dessa negligência. Desse fracasso. Desse erro. A gente já sabia disso. Mas os dedos que vêm para acusar. Eles vêm para nos jogar ainda mais. Dentro desse fracasso. Dentro dessa negligência. E o texto está dizendo que nós precisamos de alguém que quando a gente cai, levanta a gente. Não é que não vai dizer que não teve erro. Não é que não vai dizer assim. Você errou. Você fracassou. Não vai dizer. Olha, você errou. Você fracassou. Olha, isso não foi legal. Porém, deixa eu te falar. Você tem inteligência. Você tem força. Você tem condições. Você tem tudo para dar a volta por cima. Eu estou contigo. Você pisou na bola. Mas eu sei o que tem no teu coração. Eu sei da sinceridade. Do amor na tua vida. Eu sei que você não vai ficar no fracasso. Então, quando a pessoa escuta isso. Ela fica constrangida de permanecer no fracasso. Mas quando só tem um dedo. Acusação. A pessoa entra numa postura de arrogância. Dizendo. Não, mas era isso mesmo que eu queria. Eu não me arrependo não. É isso mesmo. É uma escolha. Coisa terrível, né? Coisa terrível. Quando a gente decide legalizar um fracasso. Porque a gente está no orgulho. De não querer admitir que fracassou. Mas quando alguém fala. Você teve um erro. Um problema. Mas eu estou contigo. Você vai dar a volta por cima. Porque eu sei quem você é. Ah, querido. A pessoa fica incomodada de permanecer no erro. A pessoa fica incomodada. O alvo é de ter apoio e otimismo. Em qualquer situação. Na vida temos quedas, fracassos. Não adianta dedos apontados e línguas afiadas. Para ajudar a pessoa a se levantar. Não. Que precisa de apoio. De carinho. De palavra de incentivo. Palavra motivadora. Palavra positiva. A família precisa ser um canal otimista. Um canal vibrante. De fortalecimento. A família precisa ser um lugar de mentalidade empreendedora. Vencedora. Conquistadora. O filho não estudou. Não acabou nem o primeiro. Primeiro. O ensino fundamental. E já está com 20 anos. Você fala assim. Você ainda vai ser o maior empresário dessa cidade. E eu quero te ajudar nisso. O que você quer fazer? Estou contigo. Vamos lá. E então a gente resgata uma pessoa que estava no fracasso. Que tinha se entregue. Para que ela se torne uma conquistadora. Em quarto lugar. O quarto alvo da família. Em tempos de ameaças. É o alvo de promover aquecimento emocional. Nós vivemos um tempo de muita frieza. Nós vivemos um tempo em que as pessoas. Tratam as outras muitas vezes só por interesse. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão entrando em depressão. Nós vivemos um tempo em que nós temos uma imprensa que não mostra nada positivo. Uma imprensa que está o tempo inteiro tentando colocar você. Contra as autoridades que procuram respeitar a família. Colocam você o tempo inteiro contra a igreja. Colocam você o tempo inteiro contra quem prega a palavra de Deus. É uma imprensa dominada por um conceito diabólico. A verdade é essa. Não temos como negar. Não é todo mundo. Mas boa parte. O pensamento é desordeiro. O pensamento é antifamília. E então o que acontece? As pessoas estão ficando com medo da vida. As pessoas estão se sentindo ameaçadas. As pessoas não podem ser elas mesmas. As pessoas estão o tempo inteiro tendo que fazer um fake news pessoal. Para poder seguir o politicamente correto. Ninguém pode mais pensar como você me pensou. Falar o que sempre achou. Não, não pode. Então a gente começa a ter um mundo de frieza. Um mundo de medos. Um mundo de bullying. Um mundo de acusações. Um mundo de separações. Dá uma olhada nas passeatas que são feitas. É passeata para colocar negro contra branco. Para colocar hétero contra homo. Para colocar cristão contra outra religião. Essas passeatas aí não é para aproximar. Não, o que aproximar? Nada. Eles querem é dividir mais. É afrontar mais. É aguçar mais. É transformar a causa numa causa mais dolorida. Essa é a verdade. Porque fica mais fácil manipular. Guetos machucados. Guetos feridos. Isso tem a ver com o marxismo. Meus amados irmãos. Nós precisamos entender. Que a família precisa ser um lugar de aquecimento. Ele toma burdoada lá fora. Chega em casa. Fala. Minha filha querida. Vem cá. Filho tem que ganhar beijo em casa. Para não depois vender o corpo. Para o beijo de um sem vergonha. Filho tem que ganhar abraço em casa. Beijo em casa. Para depois não vender a alma para um traficante. Que o ilude. A gente tem que ter abraço. Afeto. A mulher tem que escovar o dente. Diante do marido chegar em casa. Para quando ele chegar. Ela ter um beijinho para dar. Um abraço para dar. Um carinho para dar. O marido tem que tomar um banho. Está cheirosinho. Para dar um abracinho nela. Gostoso. Todo dia. Todo dia. É dia de afeto. De toque. Uma das coisas que eu gosto. Na história do filho pródigo. É que quando o menino volta. Ele foi rebelde. Ele afrontou o pai. Ele humilhou o pai. Ele largou do pai. Mas quando ele volta todo arrebentado. Todo machucado. Todo ferido. O pai abraça ele. O pai abraça. O pai fala aqui. Está fedido. Está fedorando. Mas é meu filho. Eu vou te tocar. O toque é importante. Sabe o que está faltando nas nossas casas? Toque. A gente está tocando só no celular. O dedo toca o tempo inteiro no celular. E a gente está se tocando menos. O pai tem que abraçar a filha. Para que ela tenha uma presença masculina positiva na vida dela. Esse abraço. Abraçar a filha. Oh filha querida. Vem cá. Como é que você está a filha? Você é linda. Você é preciosa. Você é uma princesa. Dizer para ela. O que o vagabundo vai querer depois falar. Mas falar para iludi-la. Não pode acontecer isso. Meus amados irmãos. O alvo é aquecimento emocional. Nós temos que aquecer. Dentro de casa tem que ter toque, afeto, beijo, abraço. Tem que ter muita sabedoria de vida. Em último lugar. Um grande alvo da família em tempos de ameaças. É o alvo de lutar contra tudo que ataca a família. Como assim pastor? É. Primeiro alvo. Levar os membros da família a ter a sensação de realização em casa. E não fora de casa. Segundo alvo. É fazer com que eles ganhem mais e usufruam mais. Em família. Terceiro alvo. É de ter apoio e otimismo em qualquer situação. Não só dedo e língua afiada. O quarto alvo. É de promover aquecimento emocional. Porque a frieza do mundo. Na empresa. Tudo. Faz a pessoa ficar muito triste. Em depressão. Em ansiedade. Mas tem um quinto alvo. O quinto alvo. É lutar contra tudo que ataca a família. É a gente ser honesto dentro de casa. É a gente não se curvar. Diante da metodologia do mundo. Diante do discurso do mundo. E ficar com medo. De falar e os filhos da gente julgar a gente. Ah meu pai é quadrado. Ah minha mãe é fundamentalista. Ah meu pai é religioso. Ei. Nós temos que ser honestos dentro de casa. E lutar contra tudo que ataca a família. Quando a gente se cala. Querendo ser o pai amiguinho. A mãe legalzinha. O ambientezinho que entende o mundo. E a gente não é honesto e direto. Sabe o que acontece? A influência do mundo. E o discurso do mundo. É que vai mandar na vida deles. É que vai mandar na vida deles. Você quase não fala. Porque não quer mostrar. Que você é um pai quadrado. Um pai fechado. Uma mãe assim. Que não entende o mundo. E a gente começa a aceitar. Ideologia de gênero. Casamento homoafetivo. A gente começa a aceitar. A adoção de criança. Por casais homoafetivos. Dizendo. Ah. É pelo menos. Não vai ficar sozinha a criança. Ei. Pelo menos. Não tem esse pelo menos. Uma coisa está errada. Uma criança pode ser criada assim. Nós temos que ter honestidade. A gente tem que ter coragem. Para falar a verdade. Senão. O mundo vai ditar. Qual é a regra? É um bando de crente frouxo. Se os seus filhos quiserem ouvir o mundo. Ouviram por eles mesmos. Mas eles não podem dizer nunca. Em casa. Eu não ouvi o contrário. Você não tem garantia. Do sucesso. Naquilo que você faz em casa. Mas você tem que ter a garantia. De que você fez a sua parte. Temos que lutar. Contra essa ideologia. Olha o que diz o versículo 12. Um homem sozinho. Pode ser vencido. Mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras. Três dobras. Não se rompe. Com facilidade. Olha o que está dizendo aqui. Tem que ir para a pancada. Tem que ir para a luta. Vamos. Mas não vamos sozinhos não. Vamos em família. É na família que a gente vai fortalecer as pessoas. É na família que nós vamos fortalecer conceitos. E tem que ser desde o menino pequenininho. Ah não. Não vou nem falar nesse assunto não. Porque senão ele fala na escola. E vamos chamar ele de homofóbico. Vamos chamar ele de homoístico. Vamos chamar ele de machista. Vamos chamar ele de misógino. Vamos chamar de fascista. Pronto. E a gente tem medo de falar a verdade. Se na escola falarem o contrário. Vai lá e quebra o pau. Chama a justiça. Tem base na justiça. Para você falar sobre certos assuntos. Que a escola não pode contrariar teu filho. Bota na justiça. Você nem sabe os direitos que você tem. Tem leis que te garantem papai e mamãe. Autoridade para chegar na escola e falar. Vou processar vocês. E você vai ganhar. Nós temos que agora não nos acovardar. No versículo 11. A gente falou de afeto. E se dois dormirem juntos. Vão manter-se aquecidos. Como porém manter-se aquecidos sozinho. Afeto. A família é lugar de afeto. Mas no versículo 12 diz. A família também é um lugar de luta. Luta contra todo mundo que atrapalha o nosso afeto. Eu quero concluir dizendo. Que a família está sob ameaça. Sobre luta. Sobre dificuldade. Mas a família de Cristo. A família do Deus Todo-Poderoso. Não pode desanimar. A família do Todo-Poderoso tem que acreditar. Ainda que hoje você esteja vivendo perdas. Dificuldades na tua casa. Lutas na tua casa. Não viva pelo teu momento. Viva pela crença que você tem na escritura. Não viva pelo teu momento. Viva pela promessa do Deus Todo-Poderoso na tua história. Não viva pelo que você está vendo com os teus olhos. Viva pelo que teus olhos espirituais te fazem ver. Se você se basear no momento que você vive. Você desiste do seu casamento. Você desiste de um filho. Você desiste de uma filha. Você desiste de um pai. De uma mãe. Mas se você olhar para as promessas do Senhor. Você olha para o seu momento. Para a sua situação. E você vê a glória de Deus. Restaurando tudo. E dando aonde abundou o pecado. O fracasso. A dor. E a luta. Dando a você a super abundância da esperança. E de um testemunho. Que vai impactar outras famílias. Para a glória de Jesus. Que Deus te abençoe. Fique em paz. E a glória de Jesus. E a glória de Jesus.